Olá! Na sequência aqui desses vídeos sobre Dream Killers, eu vou contar aqui hoje sobre uma crença que talvez você sinta, que é aquela de que, poxa Ian, eu sou assim, não tenho como mudar, não tenho como ser uma versão além do que eu sou hoje. E eu vou te contar como você pode superar esse sentimento. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando aqui de um vilarejo no interior da Irlanda que se chama Eider, ou Adari, não sei como se pronuncia muito bem, mas resolvi aqui nesse parque fazer um videozinho rápido contando sobre mais esse Dream Killer que pode estar presente na sua vida. Então, hoje você pode se sentir como uma definição estática de você, que você não pode se tornar uma versão além, mas isso tudo é mentira, porque você deve se considerar uma metamorfose ambulante, uma metamorfose ambulante, que vai se adaptando e crescendo e evoluindo em função do contexto das experiências que você vai vivenciando na sua vida. Então, essa definição estática é apenas uma ilusão, porque hoje você é algo e muito mais do que ser algo, você está assim, não quer dizer que você é assim. A vida é uma constante otimização, você deve sempre buscar um upgrade da sua versão, encontrar a sua versão melhor, como você pode fazer para buscar sempre evoluir e não se contente se colocar numa caixinha. Eu sou advogado e dessa forma vou viver assim. Você é muito mais do que uma classificação. Então, tente enxergar todo o potencial que você pode se tornar, não apenas o que você é hoje, como você está hoje. Não se contente em ficar apenas numa autoclassificação, mas pense sempre no que você pode se tornar e dessa forma vá traçando tudo aquilo que você precisa fazer para, primeiro, se conhecer melhor e ter clareza da sua arte, da sua essência e, segundo, corra atrás, dê o gás para, dessa forma, ir moldando sua vida, seu lifestyle e tudo aquilo que você quer conquistar na vida para se aproximar mais da sua essência, daquilo que faz sentido para ti. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. Se curtiu, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque esse vídeo aqui faz parte de uma sequência de vários dream killers, né, crenças limitantes que hoje podem estar presentes na sua vida te impedindo de ir além. E lembre-se que eu também ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar num desses links aqui e, dessa forma, a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como viver uma vida com mais sentido e liberdade, além de superar todos esses possíveis dream killers que estão na sua vida aí, beleza? Até a próxima!